Por causa da baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe, vários municípios realizaram neste sábado o dia D da imunização. Em São Paulo, mais de mil postos de vacinação funcionaram neste sábado para atender a população, boa parte deles em escolas municipais. Até agora, 755 mil pessoas tomaram a vacina da gripe na cidade de São Paulo. Esse número representa apenas 20% do total do público-alvo que deve ser imunizado. É muito importante tomar a vacina do influenza, é uma maneira de se proteger a mais que a gente tem, sobretudo crianças, gestantes agora, enfim. Então, por isso o esforço no sentido da gente poder avançar na cobertura vacinal do influenza.